Eu vou ali no mercado Olha a cabeça do papel Vou ali comprar um óleo e arroz que acabou Festa, essa, tudo acaba E a coisa é tudo caro Eu vou ali 10 reais Eu vou comprar na nota Acho que está de 4 reais Está de 4 Eu vou lá, vou comprar logo essa porra É assim que bate agora Não pode bater assim Por causa do que? O covid O que é isso? O coronavírus, vou ali Depois a gente se vê Um dia Z Um dia Z Não pode pegar a final E aí Esse arroz O arroz está de 10 reais E o arroz está de grama Ela meteu as coisas tudo Outro dia A gente não importa Um dia, outro dia e outro Onde você estava com a idade Onde você estava com a idade E aí É, dá quantos dois aí? Os dois aí dá Deixa eu fazer uma conta aqui E dá 20? É 10 litigramas. Dá um arroz que é 10, pô. Olha aqui. E eu tô feliz. Dá um arroz que faz aí, pô. Bota aí na volta aí que eu vou levar. Rapaz, todo dia aí fracassa aí também, pô. A pessoa vai receber mais de semana, vai receber mais de 20 dias. Ah, desse jeito vai levar 100 sacolas. Porque a sacola também tá cara. Tu é doido. É, pô. Só 100 e 2 aqui. Hoje não ficou não, tá tudo caro, pô. Tá bom, tá jogando em casa também. Valeu. Valeu, velho. Boa tempo. Tá, é nóis. Pois é, daí apareceu o negócio aqui, que eu badei na cabeça dos outros. Ah, pô. Aí assim tá demais, tá mais trabalhador. Valeu, velho. Eles vão roubar ele, mô. Tu nas molas esse dia aqui. Vou pegar ele. Eita, pô. Tá agora, sei lá. Foi invadir. Cadê, pô? Nossa, tem o que aí, tem o que aí. Tem o que aí, bora. Eu só tenho celular, não tem nada. Eu quero comida, pô. Comer tá cara, bora. Quem é você, quem é você? É Wander. Quem é você, meu pai? Quem é você? Eu tô com água, meu filho. Eu tô carregando aqui, velho. Calma, calma. Tá carregando aqui, velho. Sim, rapaz, calma. Passa a casa. Eu sou ladrão de polícia, meu filho. Vou botar na cabeça. Bora, bora, bora. Bora. Que coisa que você parece aí, rapaz? Maritu, o que eu faz aí? Não tem nada aqui mais, não, velho. Isso aqui é assata, pá. Você não já falou, rapaz. Solta a massa, meu irmão. Mora na cabeça. Bora. Mora na cabeça. Não tem o que conseguir aí, pois, ainda, velho. Mora na cabeça. Sim. Mora na cabeça. Mora na cabeça. Rapaz. Você não já levou a coisa aqui, mas o que você quer aí? Tem o que, tem o que, tem o que. Não tem nada aqui, não, velho. Bora, bora. Vai pra casa. Pode ir. Se ele quer aqui, vai dar pra bem, meu. E vai dar pra polícia, meu irmão. É isso aí, meu filho.